Enquanto isso, o pobre peixe Babel, por derrubar os obstáculos à comunicação entre os povos e culturas, foi o maior responsável por guerras sangrentas em toda a história da criação. Fala aí galera, meu nome é Felipe Nicodemos e hoje eu apresentarei o quadro Ler Mais do canal O Que Der na Telha. O Guia do Mosteiro das Galáxias começou com uma série de rádio e depois uma compilação em fita cassete. Logo no início do livro você vê o pessoal da construção civil querendo demolir a casa dele para construir uma via de passagem, sendo que ele vai lá e deita na frente dos tratores, das dragas e tudo mais. E um tempo depois, vemos alienígenas falando do planeta todo que vai destruir o planeta, porque também querem fazer uma via na galáxia. O Douglas Adams tem uma sacada muito maneira, que ele, pô, primeiro uma coisa minúscula, não minúscula, né, uma casa. O cara vai perder a casa. Sendo que todos nós moramos no planeta, os alienígenas querem também uma passagem no planeta, então destrói o planeta. Imagina uma porra dessa, como é que ficou a cara do empreiteiro que falou para o Arthur, pô, a gente vai destruir tua casa. Aí, como é que ficou o empreiteiro? Quando veio o alienígena, só ouve a voz, vamos destruir teu planeta. Arthur foi foda, cara, ele fugiu do planeta. Arthur olhava para a tela sentindo falta de alguma coisa importante. De repente, deu-se conta do que era. Tem chá nessa nave? Pouco a pouco, aumentando a faixa visível do planeta que sobrevoavam. Os sóis agora estavam bem acima do horizonte, descatacando-se da escuridão do céu. Esse alienígena que ajudou o Arthur a fugir da Terra, ele é um mochileiro que viaja dos planetas e galáxias para ajudar a escrever o Guido Mochileiro das Galáxias. E nessa passagem dele aqui na Terra, eu espero que ele tenha escrito lá naquela porra daquele livro que, cara, na tua mochila não pode faltar Nutella. Coisas que não podem faltar na tua mochila caso você vá viajar pelas galáxias. Traquinas, Coca-Cola, Danone, Yakult de 2 litros. Pô, cara, essa parte aqui é muito louca. Se liga. Um computador disparou quando percebeu que uma câmera de descompressão abriu-se e fechou-se sozinha, sem nenhuma razão. Isso porque a razão, naquele exato momento, estava tomando um cafezinho. Um buraco acabara de aparecer na galáxia, tinha exatamente uns exésimos de centímetros de largura e muitos milhões de anos-luz de comprimento. Porra é essa, cara? A razão foi tomar um café, mané? Hoje foi apenas um pontapé inicial, falando um pouco sobre o primeiro livro. E não para por aí. Temos o planejamento de falar sobre todo o universo do Guia do Mosteiro das Galáxias. De momento, fiquem livres para ver os outros vídeos do canal. Espero que gostem. Estamos aqui para fazer sempre o melhor para vocês. E sejam bem-vindos ao canal O Que Der na Telha. Não poderíamos deixar de falar do robô de borda, da espaçonave e do coração de ouro. Ele é pelo menos 30 bilhões de vezes mais inteligente que um ser humano comum. Mas muitas vezes, o pessoal subjulga ele, coloca ele para abrir uma porta, para jogar lixo fora, para trazer chá, para limpar o banheiro. Poderia ser utilizado para, sei lá, invadir os computadores dos alienígenas que estão atacando. O Marvel poderia ser mais útil nessa história. Eu vou logo avisando que eu estou muito deprimido. Bom, então vamos dar uma tarefa para distrair a sua mente. Não vai dar certo. Minha mente é excepcionalmente grande. Tá, nós sabemos. Mas queremos que vá até a baia de entrada número 2, pegue dois mochileiros e traga até aqui. Só isso? Eu não vou gostar. É, pois é. É a vida. Vida? Não me fale de vida.